Música Estamos aqui em Vargem Grande, em Divino, mais um intercâmbio pelo CTA E nesse intercâmbio a gente tratou a respeito do saneamento, mais especificamente sobre o tratamento de esgoto na zona rural E aqui a gente fez uma oficina na construção de um sistema de tratamento de esgoto para tratamento de água negra Que é o proveniente do vaso sanitário E o sistema que a gente utilizou foi a fósseis de evapotranspiração Para alguns conhecerem também de tanque de evapotranspiração E ele é composto por um túnel embaixo feito com pneu, onde o esgoto entra, que vai ser a primeira parte de tratamento Depois a gente coloca umas pedras grandes, no caso aqui a gente usou o entulho, que nós achamos aqui na região Brita, uma camada de brita, depois uma camada de areia, a terra E a gente está finalizando agora colocando as bananeiras e taiobas para completar o sistema Por exemplo, minha situação aqui mesmo é um lugar um pouco mais baixo, que dá água mais rasa Mas ainda assim eu acredito que esse modelo é ideal para um lugar que dá água mais rasa Porque geralmente as fósseis são feitas de 3 metros, 2 metros Ali com metro já deu água Então quer dizer que como uma fósseis não precisa ser muito curta, já é um modelo bom para o local Esse sistema é um sistema que não gera fluente, ou seja, todo o esgoto da casa, a água negra vai para esse sistema E as bactérias, os microlinhos vão atuar, degradando a matéria orgânica, transformando em nutrientes para as plantas que ficam na parte superior Essa consciência de quem quer jogá-la nos corvos, quem quer fazer um tratamento melhor desse resíduo é de todo mundo aqui Talvez a gente discutir mesmo como é que a gente pode fazer para conseguir chegar nisso 90% das redes de esgoto das áreas rurais Ou ela vai para um covo, carro, ou se não é essa fósseis que eu já falei do buraco Eu acho que é uma preocupação até mesmo ali no município Eu acho que é uma preocupação até mesmo Eu acho que é uma preocupação até mesmo Eu acho que é uma preocupação até mesmo Eu acho que é uma Amém. E assim, acabei de realizar um outro sonho meu, assim, já há algum tempo, que é de ter uma fossa, assim, de uma forma que a gente acredita que seja uma fossa mais... ...ecológica, que não atrapalha tanto a natureza, que não polua tanto.